ao contribuir para a formação do país e seu povo. Anchieta foi professor, defensor dos índios contra a escravidão e um dos fundadores da Companhia de Jesus, a mesma ordem religiosa do Papa Francisco. E Francisco recomenda seguir os santos de misericórdia, como Anchieta, que tem obras de evangelização no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio ele fundou a Santa Casa de Misericórdia. Em terras paulistanas, o legado é bem maior que o já conhecido pátio do colégio, que deu origem à capital. Eu acho que até demorou muito para a igreja reconhecer ele como um santo. O jesuíta inspirou missionários em vários cantos da cidade. Quem deu início ao trabalho pastoral nessa comunidade carente na periferia de São Paulo também foi um jesuíta, padre José Augusto Machado Moreira. A casa dele ficava lá em cima e hoje funciona um centro de formação. Com a canalização de Anchieta em 2014, os fiéis criaram a primeira paróquia da capital paulista dedicada a São José de Anchieta, apóstolo do Brasil e cheio de misericórdia. Maria José, ou Dona Zezé como é conhecida, é uma das primeiras moradoras do bairro. Ajudou e ajuda a melhorar a realidade local, tocada pelo carisma jesuíta. Porque nós não tinha nem igreja aqui no pedaço, né? As missas eram celebradas em casas de família, em barracos. Longe do centro da metrópole, os mais pobres precisam de ações concretas. Ao lado da paróquia, na obra fundada por um jesuíta, 70 crianças rezam... Se divertem e fazem suas refeições. Então, em vez de estar nas ruas ou em casa ociosos, ou até mesmo fazendo algum tipo de trabalho doméstico, né? Auxiliando em casa, está aqui conosco, tendo todo esse aporte. Gestos concretos de misericórdia que o cristão é chamado a fazer. Damos continuidade ao seu trabalho, damos continuidade ao seu sonho e principalmente as obras de caridade que a igreja hoje tanto nos pede e nos convida a viver nesse ano. Dona Zezé, 74 anos, nasceu em 19 de março. Dia de São José e data de nascimento de Anchieta. Tem gente que já nasce com o dom da caridade. Tenho prazer em dizer que nasceu no dia 19 de março, como o padre José de Anchieta. Tem gente que já nasceu no dia 19 de março, como o padre José de Anchieta.